Senhor Presidente, colegas vereadores presentes, vereadora Natália, vereadores que participam desta sessão em suas casas, aqueles também que nos acompanham, cumprimento a todos. Senhor Presidente, nas últimas sessões, reiteradamente eu tenho usado um termo que para mim é importantíssimo, senso de justiça, que significa, a meu ver, para mim, dar a César o que é de César. Caros colegas, eu ontem, visualizando uma postagem do prefeito, onde ele tecia elogios a este secretário, aquele secretário, eu, usando, querendo usar sempre esse senso de justiça, eu ia até me dirigir ao líder desta casa, mas ele não se faz presente, como concordar plenamente com o que o prefeito postou, porque eu sei que são várias secretarias, acompanhando o trabalho, o desempenho, vejo que tem secretários, secretárias que fazem juiz a um elogio agora, porém nem todos. porque, como concordar com o prefeito, quando eu vejo que, na prática, não é o que eu observo, vereadores, não é. Por exemplo, há mais de ano, eu venho mostrando a necessidade de se fazer um reparo naquele cano, ali, perto do Ipascon. Cadê o secretário de Obras e Serviços Públicos? Como, não quero ser injusto, mas como concordar e compartilhar desse elogio? Pequenas poças são formadas ali, vereadores, criadores de mosquitos, já falei tantas e tantas vezes. Ali em frente do Ipascon, tem um registro, eu já vi ali vários caminhões pipa, trator pipa, fazendo uso de um registro. Passa por lá, a gente que passa por ali, a gente tem que desviar, porque o registro está com defeito, jorra uma água ali, parece um chuveirinho. Passa lá e vocês vão ver, é água correndo dia e noite. Qual a providência que se toma? Muito tempo. Agora, o mato ali, por exemplo, naquela rua, por exemplo, o Veredo Santo tem quase um metro ali na beira da calçada. Então, como ser justo? Como concordar com essa colocação do prefeito? Coisa simples, mas falta gestão. Falta determinação. Ou, a meu ver, é simplesmente uma retaliação, porque aqui a gente cobra. A vereadora Natália falou há pouco sobre a praça. Verdadeiramente é uma vergonha, vereadora. Não se toma nenhuma providência para permitir que as pessoas que circulam pela praça tenham segurança devida, devido ao piso ser totalmente irregular. Eu concedo uma parte à vossa cedeira. Vereador, realmente, a gente observa essas coisas, imagina o que a população não passa. E aí, voltando a falar em praça também, é aquele mesmo assunto que a gente, todo mundo observa, é uma falta que faz. A população, inclusive, já acostumou. A falta de um banheiro. O que custa ter um banheiro decente ali para a população estar usando? Um banheiro com acessibilidade, gente. Todas as cidades têm, todas as cidades oferecem às pessoas que estão em um momento de lazer ou de passagem, a pessoa ter um banheiro, um sanitário, no qual possa usar. A pessoa com deficiência, principalmente, precisa disso. Imagina só uma pessoa, às vezes, evangélica, não quer entrar dentro de um bar para poder ir ao banheiro. Necessita ir ao banheiro? Muitas vezes aparecem aqui na Câmara. Ah, eu gostaria de usar o banheiro. Muitas vezes tem que entrar no banco para usar o banheiro. Por que a Prefeitura, gente, não tira um dinheirinho, não tira um dinheiro, é o mínimo que pode fazer pela população. Colocar um banheiro decente nessa praça, um banheiro que todo mundo possa utilizar, um banheiro limpo. Não que esse não esteja, mas esse banheiro ali é da paróquia. A gente sabe, o teto baixo, não está um banheiro decente para todo mundo usar. Pessoas idosas terão dificuldade. Então, vereador, só isso que eu gostaria de dizer, para concluir aí o que o senhor também tem dito sobre a praça. Nossa praça realmente, as escuras, piso horrível, não tem um banheiro para oferecer. Árvore com problema na raiz, prestes a cair sobre a cabeça de alguém. Falta de iluminação. Então, assim, está difícil. A nossa praça não é uma praça feia, é uma praça arborizada, bacana, bonita. Falta um pouco mais de investimento, falta botar mais flores, dar uma cara melhor para aquela praça ali. Obrigada, vereador. Vereador. Eu agradeço a parte, vossa excelência. Bom, colega vereador Valmir, eu conceder mais dois minutos, vossa excelência. Vereador Sandro, vossa excelência tem cobrado corte na carne. Eu pergunto, há necessidade de tantas secretarias, vereador André, há realmente a necessidade, a meu ver, secretarias que servem puramente como cabide de emprego. Então, o vereador ali, o líder, disse que houve uma redução na receita, mas o gestor autêntico, ele procura, principalmente na situação em que o país vive, cortar gastos, a meu ver, desnecessários. Com relação ao que eu falei ali sobre a rua do Ipascó, aquele vazamento, eu espero, caros colegas, que se tome alguma providência. Fica dispendioso para a prefeitura trocar aquele cano, trocar aquele registro? Então, quando a gente fala aqui, a gente parece que que a gente se torne um inimigo do prefeito. Eu concedo a parte. E eu quero também dar os parabéns para o senhor, a sua preocupação que o senhor tem pela Bocânia e pelos nossos bairros em Conceição de Macabu. Quantas vezes o senhor já tem indicação do senhor feito para a quebra-mola naquela rua do Ipascó, já tem pedido por aquela água, só que os senhores nobres edis, hoje tem que parar para refletir muito bem, que ante vereadores da base do governo, eles não faziam indicação. E, por um tempo, agora, o senhor está vendo os vereadores da base fazendo indicação. Será que eles também não estão sendo atendidos? Igual foi falado que só vereador da base, os pau-mandados do governo que têm direito a pedido de secretaria. Mas nós faz nossa obrigação. É muito pau-mandado. Tem vários pau-mandados nesse plenário, senhor Valmir. porque, quando sai aqui, quando sai uma obra, quando termina uma obra que a gente cobra no plenário e essa obra sai, eles fazem um pedido aqui e vão lá e mostram o morador. Foi eu que fiz o pedido. Eu fosse... Os vereadores aqui eles tinham que ter vergonha na cara, na cara de ser vereador e dizer que é representante da nossa população. Eu tinha vergonha. Eu tenho vergonha. Hoje eu estava conversando com o senhor presidente aqui. Presidente, só estou sem paciência nesse plenário. Porque a preocupação de alguns vereadores de melhoria do nosso barro é brilhante. Você vê quantos pedidos foram feitos para correr, irmão. A hora que cair pessoa dentro dessas valas, nós vamos ser cobrados, vereadores. Mas nós fazemos a nossa parte. Mas o prefeito, eu cobro sim do secretário, mas o governo, ele tem que dar munição para o secretário trabalhar. Entendeu? Porque é vergonhoso. Vê a preocupação que a Natália tem pela população, pela essa praça. Vê a praça que é implicância com aquele rapaz que vem de água de coco, branco, pô, dando ar, foi lá cortar a árvore, entendeu? Olha, meu irmão, se liga na resposta de vocês aí. Entendeu? Tem que se ligar, porque, ó, aqui o pau que dá no Chico, vai dar no Francisco também. Não tem esse negócio comigo, não. os vereadores são educados para cobrar. Eu não sou educado, porque eu estudei no colégio da vida, meu amigo. Eu já dormi no sereno. Eu quero o resultado para a nossa população. E o senhor está de parabéns, vereador, a Natália, os novos edis que cobra pela população. Não espera acontecer. Meus parabéns, senhor Valmir. Obrigado pela parte. Vereador Valmir, a colega vereadora vai estar pedindo a parte de vossa excelência e que a vereadora entenda que seja muito rápido e o vereador depois conclua. Por favor. Eu vou ser breve só para dizer aqui para a população como que é feito o sistema. ou você está junto ali com o prefeito votando tudo que ele quer, tudo que ele gostaria que votasse, até mesmo para poder estar onerando a população ou você não tem nada no governo. Ou seja, os vereadores que são chamados vereadores da oposição são aqueles que cobram pela população mas que não conseguem dar o retorno à população por não estarem filiados ao prefeito e não estarem com chave com o prefeito. Os vereadores da situação são aqueles que estão vendo diariamente os vereadores que lutam pela população que são os chamados da oposição ou seja, a gente tem que ser oposição ao governo para ser a favor da população. Então, quem tem que já foi até dito aqui pelo vereador da situação quem tem o poder quem tem o suporte da prefeitura são os vereadores da situação são os mesmos que estão aqui participando então nós temos aqui vereadores de situação e de oposição uns que falam pela população outros que seguram e falam pelo prefeito então nós temos aqui a base que defende o governo e nós temos a base do povo que são os vereadores da oposição agora há uma coisa que eu não consigo entender olhando todo esse sistema já fui eleitora já fui população assim como ainda sou mas hoje sou representante da população e ainda não consigo entender os vereadores da situação que escutam aqui diariamente reclamações reclamações muitas vezes são pouquinhas coisinhas pequenas e simples que podem ser resolvidos mas tais vereadores que são chamados da situação não escutam e não pedem ao prefeito será? porque os problemas são os meios os problemas são constantes mas quem tem o poder de resolver com o prefeito que são os vereadores da situação ou eles não estão levando para o prefeito o problema ou o prefeito também não os atende então tem uma coisa que não conversa entre si que é essa situação a gente consegue entender o que é o sistema estou passando aqui para a população mas a gente não consegue entender cadê os vereadores da situação que não estão passando para o prefeito que está sendo dito aqui muito obrigada gente boa noite boa noite vereador Valmir vou conceder mais dois minutos vossa excelência eu agradeço já vou terminar senhor presidente agradeço a parte da vereadora Natália para terminar senhor presidente eu quando me referi a discordância com relação a mensagem a postagem que vi num contexto geral eu não posso ser injusto e deixar de reconhecer alguns feitos eu particularmente já estive com secretárias secretários e pessoalmente teci elogios pelo seu desempenho contudo não posso jamais me calar diante da inércia negligência e omissão em tantos casos onde quem sofre é o cidadão macabuense que não tem nada a ver e por motivo de retaliação ele deixa de ser beneficiado isso aí é que a gente não pode concordar e eu espero que um dia eu ainda possa ver em nosso município um gestor que se preocupa verdadeiramente com o cidadão com o município não fazendo discriminação conforme disse vereador o meu discurso na semana passada com relação ao clube de malha da Vila Nova e o clube da terceira idade pessoas a maioria de quem participa lá da malha são pessoas da terceira idade mas eles não tiveram infelizmente o mesmo tratamento que o clube da terceira idade mensageiros do amor tiveram são todos merecedores de atenção de carinho de reconhecimento senhor presidente termino agradecendo a vossa excelência o tempo que me foi concedido desculpa de carinho do amor de carinho